Aprenderam não somente a dizer não as drogas, como também reforçar sua autoestima. É resistir a pressão ao uso das drogas, por parte daqueles que dizem dizer a isso. É isso que este certificado não somente atesta a participação no programa, como também oficializa o compromisso das crianças de resistirem às pressões. Chamamos à frente para receber o certificado os alunos formandos, as autoridades que estão compondo a mesa e todos os demais que puderem, para ficar em pé, pois agora os instrutores ProERC, Oliveira e Soares, conduzirão o juramento. Alunos de pé para o juramento. Atenção alunos, posição. Vamos lá. Fala o juramento, posição. Eu, aluno de ProERC, eu, aluno de ProERC, prometo aos meus pais, prometo aos meus pais, aos meus professores, aos meus professores, a oportunidade, a oportunidade, e as autoridades que estão presentes, e as autoridades que estão presentes, ficassem de longe das drogas, ficassem de longe das drogas, e não praticarem violência, não praticarem violência, Viva o ProERC! 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 para receber o seu advogado, representando, sétimo ano, a escola José Aparecido Munhoz, o aluno Miguel Delgado. Viva o ProERC! Aluna Manuela Fernanda Frederica da Silva! Aluna Manuela Fernanda Frederica da Silva! Aluna Manuela Fernanda Salvador! Com Batista Casola, Graciela Fernanda Barbosa Alves. Felipe da Silva Mendezes. Analise da Silva Pacheco. Escolas Severino Tagliari. Micael Leve Pereira. Nicole Mariotto Zeroni. Eduardo Ribeiro Oliveira. Eduardo Ribeiro Oliveira. Aplausos. 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 Chegamos ao ápice desta formatura. Instruções é esse mesmo? Cláudio Oliveira. Está faltando alguém especial? Aplausos. Quem está faltando? Quem está faltando? Aplausos. 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 Parece que ele está abrindo nem elicópio. Aplausos. 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 Peix nutzen. Aplausos. 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 Aplausos 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 O que é isso? O Dary vai presente em muitos países A nossa estrela da festa, Dary Dary, vem cá, Dary Vem cá, Dary Vem cá, Dary Alunos Antes de cantar a canção do Dary Fiquei sabendo que tem alunos fazendo aniversário Rafa, qual é o que é de boa? Quem é que é o aluno do aniversário aí? Vem cá Vem cá Vem cá Bratim Nome Vem cá Criu Vem cá Parabéns, 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 parabéns. A banda, só um parabéns aí, a banda. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Vamos soltar o convencer aí, será que tem convencer aí ou não? Não, 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 não. Vamos agora para a canção do Pérgios, convido todos os alunos ao Pérgios de Pérgios, dos pais de Pérgios, os professores, que novamente aqui, que depois da frente, que depois da frente. Vamos lá, pessoal, coordenadores, diretores, a bola grande, 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 o coordenadores, as coordenadoras, as coordenadoras pra frente, as mulheres, as mulheres. Vou me dar um abraço pra vocês, vou me dar um abraço pra vocês, vou dar bem pra frente a hora. Vamos lá, então, pessoal. Existe um programa, existe um amigo, que o problema é drogas, para manter-se a salvo. O goethe é o progresso, progresso é a produção. O goethe é o progresso, progresso é o progresso, progresso é o progresso. Vamos lá, Kuti, vamos ao Kortok. Eu estou tomando atenção, resistindo a pressão. O que ensina? O mais alto? 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 Vamos lá mais uma vez, existe um problema. O mais alto? 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 Muito bem! Obrigado!